A revolta da esquerda brasileira com os memes do taxade não demonstra apenas que essa galera sentiu. Isso demonstra também que as ideias da liberdade estão tomando conta do imaginário popular brasileiro. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Os memes a respeito da sanha taxatória do Sr. Fernando Haddad continuam inundando a internet, e eles estão cada vez mais engraçados. Aliás, fizemos um vídeo recente sobre isso aqui no canal, com o título Taxade se tornou o melhor meme do ano, e a esquerda ficou enfurecida com isso. O link está na descrição, vale a pena conferir. Só que desta vez, não vamos falar dos memes em si, mas sim da repercussão disso junto da grande esquerda brasileira. Por esse termo, me refiro a todos os agentes sociais que se alinham ao espectro político esquerdista, para tentar consolidar o Lula no poder, de forma definitiva. Estamos falando, naturalmente, do próprio gabinete ministerial do Molusco, bem como do PT e de seus partidos satélites. E também, como não poderia deixar de ser, da grande mídia, a extrema imprensa brasileira. Pois é, essa jantalha toda ficou apavorada com a repercussão dos memes, porque o humor, além de enfraquecer o estado, também ensina importantes lições para as pessoas. Mas já vamos chegar nesse ponto. Primeiro, a repercussão. A reação mais esperada, obviamente, foi a do próprio Zé do Tachão, digo, mamãe tá cheio, digo, Fernando Haddad. E ele, de fato, se manifestou, mas não de forma direta, porque ele não é tão besta assim. Na verdade, Haddad reagiu aos memes, fazendo cor ao seu chefe, defendendo a regulação das redes sociais em conversa com interlocutores, coisas que até então ele não tinha feito. Nada de novo aí. A esquerda não só não sabe fazer memes, ela não os suporta. A reação seguinte foi a do próprio governo, e ela foi bastante previsível, diga-se de passagem. De acordo com o que os grandes veículos de mídia repercutiram, o governo não está nada preocupado com os memes. Pura balela. Se eles se deram ao trabalho de falar isso, é porque sim, eles sentiram. O estrago para a imagem do Haddad e do governo como um todo deve ter sido bem grande. Pois bem, na sequência, temos a reação do partido do Lula. Gilmar Tato, o secretário do PT, afirmou que esses memes não vão pegar, porque o trabalho do Haddad fala por si só. A verdade, contudo, é que as 9 milhões de menções ao termo taxas nas redes sociais dizem o contrário. Na verdade, este já é um recorde para este ano. Pois é, quando afirmamos no outro citado vídeo que Fernando Tachadi já era um meme de 2024, não era mentira. Contudo, toda essa encenação não dura muito, principalmente quando olhamos para a reação de nomes mais aguerridos do PT, como Gleisi Hoffman. Essa senhora, cujo suposto codinome em certas planilhas pouco republicanas é Amante, escreveu em seu Twitter, abre aspas, Os ataques mentirosos da rede bolsonarista ao ministro Fernando Haddad são mais uma prova de que a economia do país vai melhorando. E isso deixa a oposição apavorada. Fecha aspas. Pois é, esse pessoal continua com a ideia ridícula de que os milhões de memes que circulam pelas redes sociais são fruto do imaginário de um gabinete do ódio. Que o pessoal da esquerda vai espernear, e isso já era esperado. Eles sentiram o golpe desferido pelo humor espontâneo da internet. A pecha de taxador pegou no Haddad, e veio para ficar. Sempre que ele levantar a bola de um novo imposto, a internet vai massacrá-lo com novos memes. E certamente, o Haddad vai ter que se submeter a esse massacre, porque o governo Lula tem que apresentar o orçamento do ano que vem ao Congresso Nacional até o fim de agosto. E adivinha o que vai constar desse orçamento? Mais impostos, é claro. Porém, o ponto que realmente chama atenção nessa história toda é a virada de chave que todo esse caso parece ter provocado, tanto no mundo político quanto entre a população brasileira. Sim, parece que a janela de Overton se deslocou bruscamente para o quadrante libertário, do dia para a noite. Ao que tudo indica, Geral já percebeu que no fim das contas, imposto é roubo mesmo. Do contrário, o Haddad teria matado essa bola no peito desde o início, não é mesmo? Sem dúvidas, tem gente que ainda tenta defender a tributação como sendo algo positivo. Circulam pelas redes sociais postagens de certa professora, de certa universidade fluminense, afirmando que é preciso tirar da cabeça essa ideia de que impostos são prejudiciais para o país, porque eles distribuem renda e outras baboseiras do tipo. Te falo, hein? Passação de pano. Só que, ao que tudo indica, o procedimento padrão entre o establishment tem sido mesmo afirmar que Haddad reduziu impostos. Sim, até a esquerda está defendendo que menos impostos é algo bom. Acredita em mim, algo realmente mudou no Brasil. Veículos como a CNN afirmam, por exemplo, que a carga tributária brasileira foi reduzida no primeiro ano do governo Lula, embora os memes deem a entender o contrário. Essa afirmação, obviamente, é falaciosa, por conta de dois fatores. Primeiro, os memes atuais não se referem ao longínquo passado de seis meses atrás, uma eternidade em se tratando da internet. As redes sociais estão falando das taxações mais recentes, que sim, estão castigando o povo brasileiro. Em segundo lugar, a carga tributária em percentual, ou seja, em valores relativos, não quer dizer absolutamente nada. Essa métrica é obtida por meio de uma fórmula simples, total de impostos arrecadados, dividido pelo PIB naquele período de tempo. Depois, é só transformar o resultado em percentual e voa lá. Pariu-se a carga tributária. Mas é aí que está o pulo do gato. Gastos estatais também aumentam o PIB, sem, contudo, aumentar a arrecadação. Eles só aumentam a dívida pública. Assim, se o denominador de uma fração aumenta e o numerador permanece estável, então o resultado final será menor. No ano passado, o governo Lula apresentou um déficit fiscal colossal, ou seja, o PIB, o denominador da fração, foi inflado pelos gastos estatais. Temos, portanto, uma menor carga tributária, só que de mentirinha. Em valores reais, a arrecadação estatal cresceu sim em 2023, e não foi pouco. Em 2024, essa arrecadação também segue batendo recordes, só que a mágica numérica do governo, com o apoio da grande mídia, como era de se esperar, tenta enganar o trouxa do pagador de impostos. O mais curioso de tudo, porém, é pensar que, ao que tudo indica, esse discurso já estava ensaiado com todos esses agentes sociais. Citando novamente o secretário do PT, o Gilmar Tato, o político afirmou que o Haddad vai passar para a história como ministro responsável por reduzir a carga tributária. Como vimos, isso é uma mentira deslavada. Mas perceba a tendência. O PT quer provar para o povo brasileiro, a todo custo, que o partido, na verdade, reduziu impostos. E o mundo político tem motivos de sobra para agir dessa forma. Porque, ao que tudo indica, defender publicamente o aumento de tributos é queimar o próprio capital político. Poucos dias atrás, circulou uma pesquisa dando conta de que o povo brasileiro não aguenta mais impostos. Nada menos que 77% dos entrevistados afirmam que a carga tributária brasileira já é alta demais. Ou seja, essas pessoas acreditam que o governo tem que parar de criar impostos, porque o roubo já é exorbitante. E a mesma quantidade de pessoas afirma também que a atual quantidade de dinheiro arrecadado pelo Estado deveria ser suficiente para promover serviços de qualidade para o povo. Coisa que não acontece. Percebe essa mudança de paradigma? De cada quatro brasileiros, três acreditam que o Estado já rouba demais do povo, além de terem consciência também de que o Estado é completamente ineficiente ao gerar essa montanha de dinheiro, que é retirada da população todos os dias. Ou seja, o povo brasileiro já é libertário, só não se deu conta disso ainda. Mas os políticos já perceberam isso, tanto que querem convencer todo mundo de que Haddad na verdade está reduzindo impostos, ao contrário do que dizem os memes. Tudo bem que a evidência prática demonstra o contrário. Retorno de impostos sobre combustíveis, taxação de comprinhas, das offshores, luta pelo fim da desoneração da folha de pagamento, volta do DPVAT e etc. Mas ainda assim, o PT precisa desesperadamente convencer o povo de que o partido na verdade não quer roubar tanto assim da população por meio de impostos. Fala sério, você conseguiria imaginar um cenário desses 10 anos atrás? Isso deveria empolgar qualquer libertário. Não é à toa que nós sempre dizemos por aqui que ninguém converte mais pessoas para nossa causa do que os governos petistas. A péssima gestão da máquina pública, somada ao ímpeto taxador do atual governo, multiplicada pelo fator informação descentralizada e distribuída, acabou se mostrando um grande catalisador para as ideias de liberdade. Pois é, quem poderia imaginar que os memes ajudariam a vencer o Estado? Por ora, o nosso papel é o de ajudar a desmontar a falácia espalhada pela grande mídia de que Haddad reduziu impostos. Isso é uma grande mentira. Precisa ser exposta para todos. A partir daí, o importante é aproveitar o brusco deslocamento sofrido pela janela de Overton, a fim de que a noção de que imposto é roubo evolua para um verdadeiro pensamento libertário. Fé e perseverança. O povo brasileiro vai acabar entendendo o libertarianismo de um jeito ou de outro. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Historiador Libertário e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?